A Kleber e a Ordem dos Advogados do Brasil suspendeu o registro da advogada acusada de agressão e injúria racial contra funcionários de um aeroporto de Minas. Dani, conta pra gente essa história, foi aí em Minas Gerais, certo? O que mais você tem? Exatamente, deixa comigo. A Luana Autônia de Paula, de 39 anos, além de perder o registro de advogada, ela teve também uma nomeação que ela tinha para a presidência da Comissão de Direito da Moda, da AOB, aqui de Minas Gerais, revogada pela presidente do órgão. Isso aconteceu na segunda-feira, mesmo dia que a Luana passou pela audiência de custódia e recebeu a liberdade provisória por parte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eles acabaram acatando o pedido do Ministério Público de Minas Gerais de soltura de Luana, mas ali na decisão o juiz deixou claro que as atitudes de Luana, apesar de serem reprováveis, elas não ofereciam risco nem gravidade que justificasse, então, a manutenção dessa prisão. Mas foi fixada também uma medida cautelar, ela vai ter que comparecer, então, mensalmente em juízo. Lembrando, ela foi presa no domingo no aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins, depois de agredir fisicamente e proferir ali ofensas racistas contra um funcionário de uma companhia aérea. A Polícia Federal foi chamada, ela foi presa em flagrante por injúria racial, por desacato e vias de fato e encaminhada para o sistema prisional, onde ela saiu na manhã desta terça-feira, depois da liminação.